Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo no canal Fê Gourmet, tudo bem com vocês, meu? Tudo maravilhoso aqui, tô com a mesma roupa do vídeo de ontem, mas eu tô gravando no mesmo dia, entendeu? Por isso que o pessoal fala, pô, o Fê Gourmet não tinha essa roupa, meu? Eu gravo uma sequência já, pra deixar preparado pra vocês aqui, beleza? Vou tentar gravar vídeo todos os dias, vamos ver como vai ser a correria aqui E graças a Deus o trabalho tá dando uma aumentada, né, meu? Comecei no verão aqui agora Então eu tenho que aproveitar, né, meu? Aproveitar pra ganhar dinheiro porque O inverno é longo e frio e triste Beleza? Aqui é complicado, ainda mais na região que eu moro aqui no inverno, trabalho Quase não tem Tô aqui com o meu suquinho de laranja do Pingo Doce Aí Pingo Doce, paga nóis, aí patrocínio E é isso aí Galera, é o seguinte Muitos de vocês sabem, né, que eu fiquei um tempo lá nos Estados Unidos Hoje eu vou falar, muita gente perguntou pra mim Pô, Fê Gourmet, fala um vídeo comparando os Estados Unidos com Portugal Se é melhor, se é pior Já vou deixar bem claro aqui pra vocês que Monetariamente é bem melhor, mas com os mesmos problemas Vamos lá ao vídeo, vamos lá Vou tentar explicar pra vocês Antes de mais nada, meu Instagram tá aqui, ó ArrobaFegurmeudo3 Segue lá Aço, tô rasgado Segue lá no meu Instagram Que no meu Instagram eu posto várias coisas que não tem nada a ver com o canal aqui No meu dia a dia lá Loucura Espalhaçada nossa lá, beleza? E é isso aí Galera, é o seguinte Eu estive lá na Flórida Tá bem? Vou tentar resumir pra vocês Claro que, meu, eu não tenho Uma visão bem ampla do que é ser imigrante lá nos Estados Unidos Porque eu fiquei pouco tempo lá, né, meu Então eu não posso estar aqui Falando muita coisa Mas eu vou falar o que eu vi E a realidade que eu senti lá Entendeu? Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos Eu fiquei na casa de parentes meus, né O tempo que eu fiquei lá Eu fiquei na casa deles E procurei E tava à procura de um lugar Pra alugar um quarto Eu fui sozinho, né, meu Eu não fui com a família nem nada Eu fui pra ver Pra dar uma olhada Graças a Deus Deus me deu condições de ir lá Dar uma olhada Ver como é que é E assim Ao meu ver, os Estados Unidos é muito bom Tem muito trabalho Só que, meu Constituição civil Não vale a pena Eu não tenho nada contra Quem trabalha na construção civil Não tenho nada contra A galera aí Da obra aí, meu Se não fossem esses caras aí Eu tiro o chapéu Eu já falei isso num vídeo aqui já Tiro o chapéu pra esses caras Que trabalham na obra Porque não é fácil Trabalhar na obra, mano Você que me assiste aqui No canal Fê Gourmet E trabalha na obra Cara Eu tiro o chapéu pra você Porque é um trabalho Ardo Cansativo E às vezes não é tão remunerado Como a gente pensa Na verdade Porque pelo seu Pelo seu esforço físico E acordar cedo E, meu Não é fácil, tá ligado? Não é fácil É um trabalho que, meu Não é qualquer um que faz Eu sou um deles Eu falo pra mim mesmo Eu só trabalho em obras Sem nenhuma necessidade Mas como assim? Como você é imigrante Você tem que Meu O que aparecer Tem que trabalhar, velho No meu caso aqui em Portugal Hoje Eu sou um imigrante Mas eu sou um imigrante já Vamos dizer assim Estabilizado Eu posso escolher trabalho Eu Na minha vida A obra aqui em Portugal Pra mim seria a última opção Não vou falar pra vocês Que eu não iria Porque, meu Pra sustentar meu filho Meus filhos, né Minha família Eu faço qualquer coisa, velho Comigo não tem essa, não Não sei se tá tremendo aí O telefone Eu, pro mim Eu enfrento qualquer barra aí, velho Não tem essa, não Eu Se não tiver aqui Vou ali Meu, se tiver que capinar um lote Eu vou lá e capino Não tem essa Eu não tenho medo de trabalho Claro que vou sofrer Mais, né, meu Se eu tiver Trabalhando numa obra Do que num trabalho Mais fácil, né, meu Que é motorista aqui, né Trabalhar com trânsito e tal É um serviço também complicado Mas é bem Nem se compara, entendeu? Nem se compara Cara, é o seguinte Vamos falar de custo de vida Nos Estados Unidos Que nem Quando eu fui pra lá Eu fui com uma ideia Né Eu queria assistir alguns vídeos Lá está Como diz os portugueses Lá está Eu assisti uns vídeos Dos caras Falando que Ah, aqui você aluga um quarto Por 400, 500 dólares Por mês 600 no máximo E, meu Tá de boa Eu pensei Porra, ganhava lá Por dia 180 150 dólares Porra, tá bom pra caracas, né, meu Em cinco dias Pago Cinco dias de trampo Pago O aluguel de um quarto E tô bonito na fita, né, meu Só que, meu Chegando lá Você vai vendo a realidade Eu não consegui achar Nem um quarto Por menos De 900 dólares Eu não achei Entendeu? Aí eu já falei Caracas, meu Um quarto Pra morar com uma galera Na casa E atenção Os quartos Que eu estava vendo lá Teve um que eu achei Por mil dólares É Não podia cozinhar na casa Porque acho que já teve Bagunça lá Já teve zona Aí o cara O cara que toma conta da casa Lá Que alugou a casa Ele falou Olha Te alugo o quarto Mas Não é pra cozinhar Eu tenho um contato aqui De uma mulher Que vende marmita E ela pode Ela todo dia Ela traz marmita aqui No almoço E no jantar Ou só no jantar Se você quiser E já era Eu falei Caraca, beleza, né Aí eu tava Eu falei assim Porra Já não pode fazer rango Já é uma despesa a mais Porque assim Vai pagar lá Mil dólares por mês No quarto Que é a média É a média O que eu fiquei sabendo De pessoas que estavam lá Que eu conversei com muita gente Que antigamente Por mil e duzentos Mil e trezentos dólares Você alugava Um apartamento legal De dois quartos Sala, cozinha, banheiro E porra Eu falo Mil e duzentos dólares Trabalhando você e sua esposa Ganha na média De cem dólares Cento e cinquenta dólares Por dia Os dois Porra, tá lindo, né mano O cara paga mil e duzentos dólares Mil e duzentos dólares Uma semana dos dois trabalhando Chega Chega e sobra Né Pensei comigo assim Só que os Estados Unidos Não é essa realidade Não é essa viagem Que todo mundo pensa Eu já sabia já, né mano Eu fui lá Porque eu tava aqui de boa Aqui Falei, deixa eu lá ver Como é que é Mas eu já sabia já Porque meu Eu não sou imigrante de ontem Né meu Então a imigração Ela é igual em qualquer lugar Aí beleza Cara Comecei a fazer as contas E tal Pensei assim Porra, vai me sobrar na mão Por mês Mil e cem dólares Sobrava na minha mão Né Se eu levasse a minha família pra lá Né Eu e eu A Delicada trabalhando Pagando todas as despesas Porque Aí depois eu fui ver Uma casa pra alugar Um quarto Uma casa Né Porque eu falei Pô, eu não vou ficar aqui Isso Num quarto muito tempo Que depois minha família Aí iria pra lá, né Supostamente iria Comecei a ver preços de casas As casas mais baratas Que eu vi Tava 2.800 dólares A 3.000 dólares por mês Aí eu falei Caracas, velho 3.000 dólares Aí eu fiz as contas Eu ganhando 150 dólares por dia Às vezes eu não trabalho Às vezes eu não trabalho domingo Então a média aí 3.000 dólares 3.200 dólares por mês Eu ganhando 3.200 Minha mulher ganhando 3.200 Né Que é a média Vai, vamos botar aí 6.000 dólares Falei Metade Já vai para a despesa da casa E atenção Lá os caras pedem Um mês de calção E um mês De De aluguel Eu tô falando O que eu vivi lá Beleza Porque muita gente pode falar Pô, muita gente que me assiste aqui Tá nos Estados Unidos Pode falar Não, foi o que eu tava falando merda Foi o que A minha experiência lá O que eu tive Entendeu Aí eu pensei assim Falei Pô, vou trabalhar aqui Beleza Num trampo Que não é minha área Né Não é minha praia Não é minha área Trabalho na obra Tô fora É foda Entendeu Trabalho na obra Não é fácil Acordar cedo E eu não vou ter aquela estabilidade Porque assim Você é imigrante Lá você é um pangaré Mano Vamos dizer assim Pangaré Legal Entendeu E Tem aquele problema Dos Estados Unidos Você vive numa gaiola De ouro Os caras que vão pra lá E ficam ilegal Não tô falando Quem tá lá legalizado Quem tá estabilizado lá Não, beleza O cara que fica legal lá O cara entrou lá Eu como português Posso ficar três meses Tranquilo E já era Passou nos três meses Acabou, mano Entendeu Não posso trabalhar também Durante esses três meses Mas A gente sabe que A maioria das pessoas Vão pra lá E É pra trabalhar Não é pra tirar onda Entendeu Aí eu pensei assim comigo Falei Caraca Depois eu vou ficar aqui Nessa merda Preso Nessa gaiola de ouro Perder a minha liberdade Por causa disso Por causa de dinheiro Dinheiro no mundo Nenhum dinheiro no mundo Paga a tua liberdade Conheci pessoas lá Que estão lá Há oito, nove anos Que, cara Contaram uma realidade Pra mim Que fala Puta, meu Eu tô aqui mesmo Porque no Brasil Tava muito complicado A minha vida E tal E os Estados Unidos Ele te dá A facilidade de você Chegar lá Financiar um carro Mesmo ilegal Com o passaporte Tu financia um carro lá Muito fácil Você abrir uma empresinha lá Começar a trabalhar Com obra Qualquer coisa Começa a ter alguns créditos Aí, entendeu Pra você Financiar uma casa Futuramente Dar essas facilidades É assim Os Estados Unidos É um dinheiro Que entra muito fácil Fácil não Porque entra Uma quantidade boa Mas também Sai muito Bagulho lá Não é essa não É tudo barato Uma porra Eu fui no supermercado lá Tudo caro Claro que sabemos Que foi depois dessa guerra E As coisas aumentaram No mundo inteiro Não é verdade? E A gente sabe que as pessoas Vão pra lá Nesse intuito De ir pra lá Pra viver Quem vai no foco De juntar uma grana E sair fora Fica lá Dois Quatro Três Quatro anos Junto de dinheiro E vai embora Mas aí que está o problema O cara vai pra lá Começa Ter o gosto De ganhar o dinheirinho O cara começa a ficar preso Aí ele fica pensando Puta Vou voltar pro Brasil Mas eu não posso Voltar pra cá de novo Como que eu vou fazer? Aí o cara vai ficando Vai ficando Quando o cara vê Ele já está já 45, 50 anos Todo estourado Entendeu? Todo estourado Com a tua vida E fala assim Mano, eu vou fazer o que no Brasil agora? Eu vou ficando O cara vai ficando Porque o cara Às vezes esquece, mano Vai ficar ilegal lá Se tu tiver um filho lá Quando teu filho tiver 18 anos Eu conheci um cara lá Que falou Estou esperando meu filho fazer 18 anos Ele tinha 12 Puta, mano O cara espera mais 8 anos Pra pegar uma porra De um cartão De merda Pensei assim Fica Não, não, não Eu falei Não, mano Eu Ninguém nasceu pra ficar preso, mano Ninguém nasceu pra ficar preso Ainda mais por causa de dinheiro Esquece Aí vocês vão perguntar pra mim Fala, foi cura Mas Portugal É uma merda Portugal tá ruim O salário é uma bosta Mas, meu A minha vida é aqui, cara Eu vim pra cá, moleque Foi o que eu sempre falo pra vocês Meu cabelo tá aqui Não tá aqui, né Mas eu vim pra cá Eu tinha cabelo Eu vim pra cá jovem, mano Vim pra cá Entendeu Eu tenho minha estabilidade aqui Mesmo emocional E financeira Aqui Mesmo que seja uma merda financeira Mas Tenho uma estabilidade, entendeu Tenho 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 minha correria aqui, mano Aqui não tem essa E outra Eu sou brasileiro, mano Eu não quero Eu não quero Eu não quero morrer fora do meu país, mano É o que eu peço pro meu Deus Eu falo Deus Senhor Jesus Cristo Me abençoa Pra eu poder Graças a Deus Eu já tenho minha casa lá no Brasil Tenho umas coisas lá Que eu comprei E eu falo assim Eu quero passar A minha velhice no meu país, mano Onde eu me sinto feliz Eu me sinto feliz no Brasil, mano Eu fui pro Brasil Agora fiquei um mês lá Que me acompanha no Instagram, viu Eu me sinto feliz lá, mano Me sinto bem no meu país Então É uma comparação muito estranha Eu chegar aqui pra vocês e falar assim Olha Os Estados Unidos é melhor que Portugal Portugal é melhor que os Estados Unidos O Brasil é melhor que os Estados Unidos Meu, é muito relativo Porque eu conheci pessoas no Brasil Lá em Caldas Novas, lá Que não troca Caldas Novas por nada, mano Os caras tão bem São pessoas que Que, meu Tão estruturadas As pessoas são empresários e tal Que não falam Ah, tá louco Você daqui, mano Pra ir Trabalhando em Portugal Ou trabalhando nos Estados Unidos Que nem um maluco Tu trabalha que nem um maluco, velho Entendeu? Trabalha que nem um maluco Aí no fim de semana Tu torra uma parte do que tu ganhou É a vida dos Estados Unidos é assim, velho É loucura Aí tu vai falar assim Não, puta Eu vim pra cá pra juntar dinheiro Vou ficar Vou segurar a onda O cara fica maluco, mano O cara fica doido É a mesma coisa Se você aqui em Portugal Chega aqui Puta, eu vou pra Portugal Pra ganhar dinheiro Vou encher a lata de dinheiro Só que você chega E Você vê que o dinheiro Não dá pra fazer nada, cara Aí o cara começa a ficar frustrado O cara fala Pô, seu trabalho Pra pagar aluguel Aluguel caro pra caramba Em Portugal Comida cara pra caramba Aumentou o preço de tudo O cara ganha aí Vai se o cara ganhar 30 euros por dia Aí vai no mercado 30 euros não é nada Você não traz mais nada, mano No supermercado Não traz mais nada Agora traz merda Traz Besteira Mas assim Fiz uma compra legal Tu não traz, mano Entendeu? Comer atum Tu come Come atum pra caracas Aí Macarrão com atum Mesmo assim O atum aumentou o preço Macarrão também Era 30 e tal cêntimos Agora tá quase 1 euro 80 cêntimos Um pacote de macarrão É pouco É pouco Mas, meu Pra aqui também O salário é pouco Entendeu? Então É mais ou menos isso Que eu quero explicar pra vocês A minha opinião Estados Unidos é melhor que Portugal? Cara Pra mim Eu acho que é a mesma coisa, mano Eu, na minha opinião É a mesma coisa Claro que Tem pessoas que vão me assistir Que vão falar Pô, tem um maluco Para os Estados Unidos É bem melhor Eu Como imigrante O meu lugar É no meu país No Brasil Pra mim lá Seria o melhor local Do mundo Porque, como eu já falei Em outros vídeos aqui Todo imigrante É um frustrado Todo imigrante é frustrado Você que tá me assistindo É imigrante Que está nos Estados Unidos Você que tá me assistindo É imigrante Está aqui em Portugal Você é um puta De um frustrado Ah, figuram-me Calma aí, não É É É Por que você é? Porque você Teve que sair do teu país Pra conquistar Coisas básicas Você poderia ter conquistado lá E não conseguiu Devido, né A situação do Brasil Como está E teve que ir pra outro país Conquistar Puta, mano Eu vejo Eu vejo cada Uns vídeos aí Os caras felizão Porque comprou um tênis, mano Porra, velho Isso não é frustração, cara? O cara chega Ah, aqui eu posso Comprar uma porra De um tênis Ah, aqui eu posso Comprar Fazer compra do mês Isso é uma frustração Que tem, mano Na vida do ser humano Mano, cara O cara tem que migrar Pra poder comer, mano Isso é Isso aí Isso aí é tipo Meu, é muito zoado Isso, cara É muito complicado É assim A minha opinião, cara Eu sei que muita gente Não concorda Do que eu falo Que às vezes Eu falo demais Às vezes eu Explano muito aqui E posso ferir alguém Com o sentimento de alguém Mas, cara Já é passar batido Olha, mano Eu tava conversando Com vocês aqui Mas a realidade é essa, meu Todo migrante É um frustrado, cara Pessoal, o cara Sai do Brasil lá Todo Todo estourado De grana E vai pros Estados Unidos Começa a comprar As coisinhas O cara não volta Nunca mais, cara O cara não volta Nunca mais Porque o cara fala assim Puta, eu tô conquistando aqui Eu tô conseguindo Comprar comida aqui Nos Estados Unidos Eu tô conseguindo Comprar comida aqui Em Portugal No Brasil Eu não conseguia Fazer isso Isso não é uma frustração, cara? Me responda aqui Nos comentários aqui Por favor, velho Se isso não é uma puta Não é uma frustração A pessoa tem que sair Do próprio país dela Pra poder Comprar comida E comprar algum bem material Uma bosta de um carro Um relógio Um telefone Isso pra mim é É frustração Não tem outra Outra explicação Né? Mas isso aí Minha opinião é essa Tanto Estados Unidos Como Portugal Pra mim É a mesma coisa, mano Tu vai ter que trabalhar Que nem um desgraçado O preço das coisas Estão super elevado Entendeu? Não se esqueça É que aqui em Portugal Você consegue se legalizar Um pouco mais fácil Né? Com as facilidades Que tem agora O país aí A CPLP E tudo mais aí Lá nos Estados Unidos Impossivelmente Você se legalize É muito difícil Só se você casar Com um americano Ou fizer algum esquema lá Que eu não sei também Não posso falar aqui Mas é muito difícil Se legalizar lá Trabalho Tem muito Só que você tem que estar disposto A certos tipos de trabalho Não pode chegar lá Nos Estados Unidos É trampo É trampo O bagulho é trampo Acorda cedo Trabalhar 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 Chegar em casa Todo estourado E dormir, mano Fala que eu não consigo nem comer Não tem fome O cara não tem fome Entendeu? Eu vou se eu ficasse lá também Eu ia emagrecer bastante Porque Eu vou te falar, viu, mano O negócio O negócio é complicado Puta, 20 minutos de vídeo Quase, mano Mas olha É isso aí O resumo foi mais ou menos isso Você faz o que você quiser Da sua vida Minha opinião é essa Entendeu? Eu sempre conselho as pessoas A falar, mano Fica quieto no seu canto Se você tem seu trabalhinho Se você tem A sua casa Própria Paga já, né Sua casa paga aí no Brasil Tem seu trabalhinho Ganhando aí seu dinheirinho Fica aí, mano Vai por mim Vai por mim Tu vai quebrar a cabeça Vai doer a cabeça Entendeu? E Se você tá disposto pra isso Ok Mas se você tá meio assim ainda Meu Faça o que eu tô te falando, cara Fica quietinho no teu canto Porque eu hoje Se eu pudesse ficar no meu país No Brasil Eu ficaria Só não fico por causa dos meus filhos Já falei aqui Em vídeos Muito E, meu Eu Procuro ser um pai Gente boa Em Em Dar prazer pros meus filhos Entendeu? Então A casa deles nasceram aqui Eles são daqui Então Eu vou fazer esse esforço por eles Falta pouco Falta pouco Falta pouco O menor de idade Falta pouco Pra ficar maior Aí eu falo Se vira Aqui a chave da casa Eles continuam aí Pagando Tô saindo fora Entendeu? Eu quero Quero viver minha vida Eu não quero ficar a vida inteira Trabalhando pros outros E sendo um imigrante Não quero Isso eu não quero Pra mim Já sou quase a metade da minha vida Aí já Praticamente já foi, né Então Estou sendo, né Então eu não quero Eu não quero isso pra minha vida Eu não quero Eu não quero morrer Fora do meu país Beleza? Vídeo de 20 minutos Aí vídeo duplo, né Vamos dizer assim Porque a média dos vídeos aqui São 10 minutos Me segue no Instagram Arroba Fegurme83 Lá eu posso conversar com vocês também Trocar uma ideia E amanhã também tem vídeo, beleza? Fique esperto Que o Fegurme agora Tá ativado de novo aí Se eu falhar um dia ou outro aí É porque eu tô trampando demais Mas sempre quando eu tiver no carro aqui, ó Essas horinhas mortas aqui Que nem no vídeo anterior Eu tava indo em Faro Buscar uma pessoa No aeroporto Levar pra Lagos Agora eu tô voltando de Lagos E voltando pra... E vindo pra Bufeira Que eu já deixei essa pessoa lá Beleza? Deus abençoe a sua vida Fica com Deus E até o próximo vídeo do canal Fegurme Valeu, galera Fui!